E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma comparação de duas boquilhas a Otolink Tony Edge de massa e a da Dario Select Jazz de massa também. São duas boquilhas que eu acabo usando bastante né, eu fico meio na dúvida, tem épocas que eu gosto mais de outra, mas eu resolvi trazer um vídeo aqui para vocês tocando e testando as duas né, e falando a minha opinião sobre cada uma né. E claro que se você gostar do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal e deixe sugestões aqui nos comentários de vídeos que eu possa estar fazendo e trazendo aqui para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. . 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 Música Música Vamos lá, a minha opinião sobre elas São boquilhas com a mesma proposta, boquilhas que não tem rampa Elas são lisas dentro Porém são boquilhas com estruturas diferentes A da Dara Select Jazz é uma boquilha de câmera média Já a Autolink é uma boquilha de câmera larga Então a gente vai ter propostas de sons diferentes A Select Jazz com um som um pouco mais agudo E a Autolink com um som um pouco mais grave Sobre a Autolink, é uma boquilha que eu gosto demais Do som que eu consigo tirar com ela Já que ela tem essa proposta de câmera larga E eu gosto de som bem escuro Com essa pegada mais vintage Bem apagado mesmo O problema da Autolink, que é uma coisa que eu não gosto nela É que ela é uma boquilha que tem um som muito preso Isso é de todas as Autolinks Até as de metal também Então se você comprar uma Autolink Já compre sabendo que você talvez vai precisar mexer nela Para poder arrumar esse probleminha de falta de projeção dela Já a Select Jazz é uma boquilha muito fácil de tocar Que tem uma grande projeção Isso você pode perguntar para qualquer saxofonista Que já soprou nela É um canhão essa boquilha Tem muito som Uma boquilha extremamente afinada Não tenho o que falar Super fácil de tocar Mais fácil do que a Autolink Só que uma coisa que eu não gosto nela É o timbre Por causa da questão de ser câmera média Então fica um som um pouco agudo demais Com aquela pontinha de estridência Que eu não gosto E prefiro muito mais o som da Autolink Mas independente de qual você escolher Aqui tem duas opções de ótimas boquilhas Para você que está buscando um som Um pouco mais voltado para o Jazz Para a bosta nova Com esse som um pouco mais escuro E mais grave Eu agradeço a atenção por mais um vídeo Como eu já disse Se gostou deixa o like Se inscreva no canal E comente sugestões de vídeos Para mim que eu vou estar fazendo para vocês Beleza? Obrigadão galera